No caso do trabalho do shopping, eu dei uma paradinha, mas ainda permaneço no grupo ainda, o grupo está produzindo, está o Touro Branco do Voltaire, o grupo está produzindo, estamos na estrada, mas quem quiser patrocinar também o grupo pode entrar em contato comigo, a gente resolve lá. Você é um baita de um galã, menino, você é descendente de, você não sei, como é que é essa pegada aí? Não sei, na verdade eu não sou descendente de japonês, mas nasci com o olho meio puxadinho, então... Legal, muito legal. Então tá, e que peça você já fez, já apresentou? Fiz bastante, viu? Em São Paulo, inclusive? Já apresentei em São Paulo, apresentei no SESI da Paulista, já apresentei num teatro também lá em São Paulo. Que personagens você incorporou? Olha, já fiz Boca de Ouro, em Tatuí, que é uma peça de Nelson Rodrigues, em que interpretava o Boca de Ouro. Legal. Despertar da Primavera, Favores da Lua, A Ver Estrelas, de João Falcão. Entendi. Pedro Lobo, Cebolas Explodem, Abóboras Noturnas. Você frequenta muito a Capital, ali, Rua Augusta, Doc Lobo? Já frequentei mais. Você frequenta? Já frequentei mais, eu adoro este peça. Eu vou muito lá na Augusta assistir teatro também, gosto muito de teatro, tenho alguns amigos ali em São Paulo, em Santa Cecília, de vez em quando eu estou lá em São Paulo com esse pessoal e caindo para o teatro lá. Você é meu convidado para a gente fazer uma pegada lá no final de semana. Vamos, com certeza. Adoro este peça de teatro, adoro ir no cinema também. É bom aproveitar, né? Legal. O que você espera da TV Votorantim? Bom, espero divulgar um pouco do meu trabalho. Você quer fazer novela aqui, encabeçar uma equipe de novelas para a nossa emissora local, é isso? Seria bom, seria uma ideia legal, fazer uma série, uma série talvez, quem sabe. Uma minissérie com o pessoal, você acha que você conseguiria? Opa, ideias eu tenho. Vamos começar a reunir um pessoal e lançar esse projeto dentro da TV Votorantim? Seria bacana, viu? Uma programação local, mas que vai vir internacional. Contar a história de Votorantim também, por que não? Legal. Vamos amadurecer essa ideia? Vamos, vamos sim. Legal, porque a partir daqui a TV Votorantim é uma escola. Esse menino faz faculdade de rádio e TV, né, Rony? Faz faculdade de rádio e TV. O Diego lá já é formado em rádio e televisão, micro-ondas, o que mais? Rádio e televisão? Geladeira. O que mais, Rony? Tudo, né? É, Diego, ele que falou que a geladeira é e-mail, bem feito, bem feito. Enfim, brincadeira. Olha, ele falou que você vai pagar para ele esse negócio aí. Bom, é o seguinte, e seja bem-vindo então no nosso... Muito obrigado. Nós vamos encerrar o programa, que já acabou o nosso tempo, infelizmente, não é? A gente, para ganhar preço e para ser valorizado, tem que fazer assim, Vapte Vupte. Padrão TV tem, não é verdade? Tem que ser Vapte Vupte. Então, eu quero agradecer a sua presença, que você está convidado para retornar quantas vezes quiser. Quando quiser me convidar, toma aí. Se você quiser cópia do DVD deste programa, eu vou lançá-lo no YouTube, mas você pode solicitar ao departamento aí de... Falar com o Diego e com o Rony, que é eles que sabem como é que funciona, eles vão preparar uma cópia para você ver a sua participação na TV. Legal. E se você quiser me ligar ainda para combinar um programa exclusivo aqui na televisão, para a gente fazer alguma pegada, trazer alguns amigos seus, Fique à vontade, a TV está de portas abertas para você que sonha televisão, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. Ok? Dependendo da gente, nós vamos investir para você ser um grande artista. Obrigado. Tá bom, Rafael? Então, sente aí para a gente encerrar o programa com os nossos MCs. Eu vou fazer o sorteio com o Rony bem rapidinho e a gente já vai chamar os MCs para eles deixarem os seus contatos e cantarem a sua última música. O senhor Luiz Alberto, da Vila Dominguinho, também ligou. Alô, Luiz Alberto. Muito boa tarde. Ah, tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Onde que está? Não se esqueçam que eu vou estar com o Sidoca. Deixa eu terminar aqui. Luiz Alberto, Vila Dominguinho. Muito boa tarde, Luiz Alberto. Alô, Japão. Ayrton, do Parque Bela Vista. Olha que bacana. Ayrton Nunes, Maria Benedita, da Vila Nova Votorantim. Carlos Fogaça, do Jardim Protestante. Abraço para o Nilson. Obrigado. Boa tarde para você, viu? Rosângela Dias, Vila Nova. Claudete. Ai, meu Deus do céu. Cirino. Vila Gale. Cláudio Rony. O que está escrito aqui, Rony? Vila Gale. Vila Gale Claudeline. Claudeline. Cirino da Vila Gale. Muito boa tarde. Cláudio Cristino. Dominante dos OVNIs, Aparecida Brizola. Esse pessoal que eu já falei vai aqui para o nosso sorteio, ok? E eu queria mandar um abraço. Sumiu o papel aqui da... Não está aqui, Rony. Está aqui. Olha. Merceria Estrela da Manhã. Estou fazendo isso aqui, um mercerzinho gratuito para ela, para dar uma força para ela, tá? Merceria Estrela da Manhã, na Rursolina Rinaldo Velangieri, 282, no Bussoroca. E o telefone da nossa amiga, da nossa companheira André de Melo é ali. 996-926738. Próximo à padaria central. Eles têm pães, têm pães caseiros, um monte de coisa, trufas, um monte de coisa. Então, liga e passe lá que é em frente à nossa Farmaluz, do nosso amigo Roberto, que vai estar inaugurando agora nos próximos dias. Merceria Estrela da Manhã. Bom, o Rafa, vem cá. Volta aqui, Rafael. Me ajuda a fazer um sorteio. Eu vou sortear para os nossos telespectadores um baita de um frango assado do Sidoca. E para você encomendar o seu, o telefone do Sidoca é 99739-5756. Quem vai ganhar o frango assado aqui do Sidoca é nada mais, nada menos que Rosângela Dias, da Vila Nova Votorantim. Ok, obrigado. Vamos lá, Rafael. Vamos sortear um bolo da Favo de Mel. Um bolo da Favo de Mel. O Favo de Mel, da nossa amiga Marilza. 3202-3448. Quem ganhou o bolo, que vai o bolo de 18 quilos, é Claudelene Cirino, da Vila Gale. Olha aí que bacana. Já vai junto lá para o pessoal. E da padaria Estrela de Prata, quem ganhou aqui foi realmente o nosso amigo Bruno. Esse eu vou entregar pessoalmente para o Bruno. Bom, vamos chamar aqui os MCs. Rafa, obrigado de novo. Senta lá, Rafa. Rodrigo e Estefano. Olha, foi uma delícia estar aqui com vocês nesta tarde de sexta-feira. Eu quero assistir vocês. Vou estar viajando bem longe daqui, mas de onde eu estiver pela internet eu vou estar acompanhando o programa que reprisa amanhã às 7h, 7h alguma coisinha da noite, logo depois do programa do Kiko, do IPA TV, do Kiko Pagliar. Nós que agradecemos. Não é? Qual o telefone de contato? É 9654-8556. Repete? 9654-8556. Jesus. Me levem com vocês, eu quero já começar a trabalhar com vocês lá na obra. Vai ser bem-vindo. Eu já quero começar. Muito bem. Depois eu vou deixar o cartão, não percam o contato, ok? E o mesmo contato. É, ele mais que cuida dessa parte de ter o contato, que nem ele arrumou contato para a TV, que nem eu canto solo e ele faz só uma participação comigo. Eu sou MC Rodrigo Luz Solo, que saí do grupo A Função. E ele tinha aquela mais, aquela levada do, antigamente do funk e tal. E eu estou tentando trazer ele para o rap, assim, e também conhecer um pouco a palavra, entendeu? Conhecer a palavra e trazer as cantas nas igrejas também, naturalmente, não é? Não, só eu que, assim, eu me converti há 4 anos. E o MC Stefan foi uma pessoa que eu conheci pelo Facebook também. E ele é uma pessoa que está me ajudando muito, assim, na parte de dar um incentivo, assim, porque eu, particularmente, assim, não tive muito incentivo, assim, de, às vezes, de familiares, de pessoas, assim, que, então, ele é um cara que está me ajudando bastante, me dá força. Por isso que tu é poderoso, né? Não, não sou poderoso. Pela falta de incentivo. E também o Josué lá, que dá uma força para a gente, né, do Linha 42. É, um abraço para o Josué também, do Linha 42. Ele que tem um site lá em Sorocaba, lá, sobre as coisas que acontecem na comunidade, no Laranjeiras. É uma biblioteca. Legal. Gente, e nós não temos mais tempo, eu vou pedir para vocês cantarem a última música, mas eu quero deixar o meu convite, vou deixar o meu cartão com vocês, para que vocês retornem no nosso programa imediatamente, para cantar mais músicas e falar mais. Vai ser um prazer. Nós adoramos vocês, evidentemente, não é, galera? São, além de serem lindos, trazem uma mensagem muito positiva, muito importante, que eu acho que o Celso Portioli, a Eliana, todo o pessoal deve conhecer vocês e arrastar. Arrastar vocês para lá, para projetar e para que vocês tragam, rever, então, ajudem a gente a reverter essa questão da educação no Brasil. Que é um grande país com jovens como vocês, todos, ok? Então, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Rony. Obrigado, Nilson. Meu xará. Obrigado, Diego Salles. Departamento de Jornalismo, Plantão 24 Horas, TV Votorantim. Beijo no coração. Até sexta-feira que vem. Se Deus quiser. Donaí Maria. Tão lugares que faziam perder a noção. Recrutando bonde, escalando monte. Sua que escorria no meu rosto de preocupação. Papel e caneta escrevendo letra e pá. Mente aliviada, o progresso vai continuar. Sei que nada muda por aqui, a gente sabe bem. Nas ruas e terra tem correria, vai e vem. Desço descalço na rua, só de bermuda e boné. Eu vou seguindo na fé, a vida continua aqui. A função é nós que tá na missão. Tamo junto, vem de novo, isso é de coração. Isso sim que é o rap. O som que te causa muito estresse. Vou seguindo na missão, eu sei, o rap me conduz. Tá aí a voz, meu bom, MC Rodrigo Luz. Isso sim que é o rap. O som que te causa muito estresse. Vou seguindo por aqui, eu sei, o rap me conduz. Tá aí a voz, meu bom, MC Rodrigo Luz. Tchau. Tchau.